Agulhas, filha, olha que o nosso primeiro ministro não precisa de agulhas para nada, porque ele sabe muito bem as linhas com que se coze. Conversa é essa? Então o padrinho não era para ir, hoje é o primeiro tratamento da... A... Pum, a... Pum, a... Cultura. Eu era, filha, mas foi chamada urgência ao primeiro. Esqueci, desculpa. É, madrinho não passava. Rosa? Diz ao senhor que não queremos comprar nada. Não queremos comprar nada. Eu também não quero vender nada. É a casa do Sr. Ministro Rocha. Pois é, eu desejo... Sim, o que é que desejo aqui? Quem está? Quem está? Desculpa. Que chatizou. Já imaginaste o Zé fora da cadeia? Nós, os dois com as massas do engenheiro a volarmos para a Califórnia. Nossa vida vai ser uma constante aventura. Eu vou ajudar-te a se fartou. A se fartou. Como é que tu vais conseguir safar-te desta enrascada? Desculpa-me a expressão que é a suejo. Como é que tu vais safar, filha? Como é que me vou safar, filho? Como sempre me safo de todas as enrascadas. É de uma maneira muito simples. É de eu saber o teste. Podia-se também fazer apresentamento. És um bom amigo, Oscar. Não, não comas essas árvores. Porquê? Por de maionese. Não. Escusas de procurar. Eu fiz um buraquinho no miolo e tapei com alface. Oscar, Oscar, Oscar. Que horror! Como é que pudeste fazer isso? Pois é, é horrível. Aquela médica está a transformar-me num monstro. Eu imagino. Imagino como te deves sentir para fazer uma coisa destas. Eu agradeço de teres-me avisado a tempo e perdoe-te. Obrigado, Félix. Embora seja estressido. Só com o facto de pensares numa coisa destas. Deve ser da paixão, sabes? É uma paixão daquelas antigas. de teres-me avisado. Deve ser da paixão daquela época. Deve ser da paixão daquela época. Apenas que não tem muita coisa. Mas um bom amigo, Oscar. Não, não comas essas sanduíche. Porquê? Pus-lhe maionese. Não. Escusa de procurar. Eu fiz num buraquinho no miolo e tapei com alface. Óscar, 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 que horror! Como é que pudeste fazer isso? Pois é, tens razão, é horrível. Aquela médica está a transformar-me num monstro. Eu imagino o tormento que deve estar a passar para fazer uma coisa destas. Agradeço-te de teres-me avisado a tempo e perdoe-te. Obrigado, Félix. Embora estejas trascido, só com o facto de pensar que fizeste uma coisa destas. Deve ser da paixão, sabe? Uma paixão daquelas antiga. Não estás apaixonado. Tu estás é constipado. Pois que lá estás cheio de febre. Rapaz, desculpem, não tenho desculpas. Desculpem, mas diz lá o quê? Se quiseste ficar aqui sozinho em casa, para quê? Queria fazer-te uma surpresa, Isabel. Tu queres é safar o Zé. O que tu estás a fazer? Achas que se eu estivesse interessado em tirar alguma coisa para... Comprei-te. Comprei-te. Está fascinante. Usaste-o hoje? Não, não. Estou só a pôr-la em condições para a inspeção da manhã. É do regulamento. Têm de limpar a arma todos os dias. Todos os dias? O meu comissário é mesmo um homem às direitas. É pena ter de se reformar. Ah, vai-se reformar? Vai. Vai ter um sal que estou na televisão. Não, 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 não. Não, 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 não. Troquei as palavras. Oh, oh, oh. Pode-te chamar. Vai. Vai. Týchola! Leila! How are you doing? Entrem, entrem. Que bela surpresa. Vamos viajar para a China amanhã. Por isso, vila aqui esta noite estar com amigos bons. Parabéns pela sua vitória. O que é que lhes traz aí? Comida especial. Comida que os chineses gostam. Óscar, comida que os chineses gostam. Deixe-me dar uma ajudinha. Vamos lá ver. O que é que trazem aqui? O que é que lhes trazem? Vocês gostavam de pacotes? 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 Que tipo de pacotes? Pacotes de batata frita, pacotes de sopa. E aperitivos de queijo. Epa! Olha para isto. Amendoins com sabor a presunto. Hum, hum, hum. Ah! Olha! Olha só! Boas fritas! Boas fritas! Mas porque é que me se trouxe comida desta? Minha dolar comida portuguesa. E uns iogurtes de pavos com chouriço também? Boa noite. Eu não sou a Manuela Moraguetes. Tenho comigo, aqui, agora, em direto e ao vivo, o Sr. Ministro dos Recursos Europeus e Afins, que não quis deixar de juntar a sua voz a tantas e tantas outras que quiseram, hoje, aqui e agora, dar-os parabéns a esta casa. Todos! Parabéns a Pontes, nesta nota querida! Felicidade! Desculpa, mas a minha mulher é muito impulsiva, doutora Manuela. Alegria! Peço-lhe imensa desculpa. Bem, Sr. Ministro, o que é que tem a dizer aqui agora, em direto, para a RTP? Ah... São escutas! Estou a escutar, mas há muitas interferências! Posso falar ao seu incompetente, o que é que os escuteiros têm a ver com as linhas telefónicas? Não são escutas escuteiros, são escutas mesmo daqueles de ouvir as conversas, é o X! Qual X? Serviços de Informação e Segurança. Serviços de Informação e Segurança? E isso tem sede em Viseu, não? Desculpa! 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 Olha! Não toca a ninguém! Ai! Ai, Fred! Aura aiu! Dona Lola! 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 Você é louco seu de vez, é? Deixa-me passar! Não posso! Dona Lola! Porquê? Dona Lola! Porque... Porque isto estava pintado de fresco, fiquei aqui colado. Agora só manda-lhe vir um carpinteiro para tirar a porta. Ah, é! Dona Lola, se não se importa, telefona aí um carpinteiro, se lhes favor. Olha! E o São José? Serve! Serve! Saia daí! Deixe-me passar, homem! Oh! Good morning! Ali! Quem dispassa a requete? Desculpa! Oi, chuveiro! Bom dia! Bom dia! Quer dizer... Se trouxe que eu tivesse saído com a Márcia, nem por sombras! Conseguiu ultrapassar qualquer ciumeira estúpida, mas e eu? Se eu tivesse sido um homem decente, tinha-te dito... Ó, Oscar, vá em frente com a minha benção! Oh, vamos! Vem em frente com o quê? Ah... Cheirou-te na boca! Cheirou-te na boca! Cheirou-te na boca! Então, Gereche! Silêncio! Ação! Vem em frente com o quê? Quero que volte a sair com a glória! O quê?! Por que não?! Porque não fazes-me... O que é que ela está? Pode ser o dente, pode ser a pastilha. Qualquer dia salta-me a língua, isso é complicado ficar assim. Eu juro que ouvi. Também eu. O que é que terá provocado isto? Hipnose de massas causada pelo desgosto. Não, desculpa, isto não é hipnose de massas causada pelo desgosto. Félix! 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 Onde é que andava isto? Estou mais morrido que vivo. Félix! 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 Félix!